Já o Santos faz besteira atrás besteira, não consegue mostrar a força que tem durante essas últimas três décadas revelando jogadores maravilhosos, Diego, Robinho, Neymar, Paulo Henrique Ganso, Rodrigo agora que já foi vendido, eles não conseguem, eles têm que gastar, eles têm que gastar dinheiro e eles gastam dinheiro com uma facilidade incrível e não conseguem montar time e contratam treinador a rodo, pagando milhões e milhões para os caras, o Santos eu não sei se vai ficar muito tempo aí desse jeito, porque do jeito que está tem que prestar atenção para cair, apesar que o Santos, o São Paulo sempre falam, time grande não cai, mas um dia cai, o Palmeiras caiu duas, o Corinthians caiu, o Grêmio caiu, o Atlético caiu, então às vezes cai, hein, fique esperto. E aí garotinho, hoje em dia não dá para dirigir sem estar protegido, não é verdade? Roubos, furtos, insegurança total para todos nós, portanto faça como eu, contrate gsseg.com.br, recuperação veicular, gsseg.com.br. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí